Olá pessoal, olá internautas. Hoje estamos aqui para comentar a ESPM 4 de julho de 2010, o dia da independência dos Estados Unidos. Pessoal, foram cinco questões de história geral, bem equilibradinhas. Uma de antiga, uma de média, uma de moderna, uma de contemporânea e uma de América. Quatro muito fáceis e uma muito difícil. Esse foi o balanço, quatro bem fáceis e uma bem difícil. Como eu estou na prova aí, a primeira delas foi a questão 51, que é aquela questão de Grécia. Tenho certeza que a hora que você olhou ficou feliz da vida porque está perguntando sobre a função da Eclésia. A democracia em Atenas foi feita por Clístenes e a Eclésia era a sua principal instituição, que era o poder do povo, a Assembleia do Povo. Só que o povo aí era um cidadão, somente os homens nascidos em Atenas, pai e mãe atenenses. Mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora, mas a Assembleia é popular, com todos os poderes nas mãos, a alternativa é ser de casa fácil e tranquila. A 52 é a que eu falei que é muito difícil, aquela das heresias medievais, vamos pulá-la. A próxima nossa é a 54, que ele perguntava, A enciclopédia é um resumo das ideias iluministas que estava combatendo quem ou o quê. Aí você lê nas alternativas e tem vontade de dar risada. Liberalismo, absolutismo, marxismo, monarquia parlamentarista ou despotismo esclarecido? Gente, a enciclopédia era a grande mídia dos iluministas, que queriam destruir o antigo regime, então era contra o absolutismo. E pregava as ideias liberais burguesas, de liberdade, igualdade, fraternidade, direitos naturais de vida, propriedade, liberdade do Locke, muito simples. Bom, a outra foi um texto que é a questão 56, ou a sexta questão de história. Era um texto que falava sobre a América, uma revolta de escravos em 1804, a primeira república que se formou em 1806. Cita Toussaint de l'Overture, o Napoleão Negro, citou de Salines, que foi o primeiro presidente. Então, era muito simples. O país foi o Haiti. Isso nós falamos um milhão de vezes. Revolta de escravos, não teve nada a ver com a elite crioula, apoio da Inglaterra, ideias iluministas, nada. Foi o Haiti. Aí o segundo texto é o do Napoleão. Ele está achando isso bom ou ruim? Está muito óbvio que ele está achando ruim, que está querendo que combatam, reprimam esta revolta que transformou a ilha, que era uma grande fonte de renda de açúcar, numa ilha independente. Então, muito simplesinha também, alternativa C de casa. O Haiti e Napoleão querendo reprimir. Última, 60. Nós tínhamos um mapa aqui, muito torto, complicado, que diz o professor de geografia, que chama-se Projeção Polar. Mas a hora que, se você olhar com um pouco de cuidado e detalhe, você vai encontrar aqui toda a União Soviética, você vai encontrar o Canadá, os Estados Unidos, Europa. Lembra um pouco o mapa do War. Lembra um pouquinho. E aqui, se você olhar as alternativas com muita calma, dá para ver que é a bipolarização do mundo em duas zonas de influência, a capitalista americana e a socialista soviética, que é a época após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Em específico, aqui ele coloca a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Alternativa A, tranquila. Agora voltamos para aquela das heresias. Como é que você ia saber por esse texto que ele está falando, o autor do texto está deixando bem claro que estão criticando a igreja e sua riqueza? A única dica, gente, era você ter assistido, a gente fala eternamente, assista o filme O Nome da Rosa, ou leia o livro do Humberto Eco, e era ver quem foi o autor, Bernardo Gui, que foi o mais competente, o mais famoso caçador de bruxas da Baixa Idade Média, o mais competente inquisidor de todos. Então, na verdade, ele está caçando uma heresia, porque o texto parece até que pode ser dos franciscanos, criticando a riqueza da igreja católica. Mas como se trata de Bernardo Gui, ele está caçando heresias. Essa era dificílima. Quem não sabia, relaxa, todos chutaram. Todos chutaram. Rarissimamente alguém estuda todas as heresias e saberia com detalhes. Três heresias. O monoficismo constava tanto em Constantinopla quanto em Alexandreiro Egito. Está fora. A questão iconoclasta foi do Império Bizantino. Nos sobraram os albingenses e valdenses. Você vai falar, poxa, mas nunca ninguém falou nisso. É verdade, nunca ninguém falou. Os albingenses eram os cátaros, que moravam no sul da França, numa cidade de Albi, e a partir do século XII eles defendiam dois deuses, o do bem e o do mal. Isso é uma super heresia. E eles também criticavam os dogmas da igreja católica. Quanto aos valdenses, eram seguidores de um cristão fanático chamado Pedro Valdo, que ele queria que todos vivessem como no Novo Testamento, como os apóstolos. É o que aparece lá no texto. Mas isso era um questionamento dos dogmas da igreja, do posicionamento da igreja. Por isso foram considerados heresias. E o Pedro Guita querendo caçá-los. Era a alternativa D de dado, mas muito difícil, muito detalhe, muito profunda. Essa não avaliou o aluno, porque todos aqui chutaram. Com raríssimas exceções, um outro se deu bem. De resto, gente, as quatro foram tranquilas. Eu acho que na parte de história geral, vocês não tiveram problema. Que bom, fico feliz por todos vocês. Tenham um curso espetacular e maravilhoso na ESPM. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.